É depois de mais um jogo ridículo, ridículo, horroroso, horroroso do time do Flamengo. Amigo, assim, a minha paciência com o Vitor Pereira já vinha diminuindo e parece ter chegado ao fim. Inadmissível o que ele fez hoje, em virtude de tudo. Eu posso não ter concordado com o time inicial que ele mandou a campo e não concordei. Falei com vocês aqui no pré-jogo, né? Mas aceitei. Mas eu não posso admitir as substituições que ele fez. Eu não posso admitir o Matheus Gonçalves, que tem sido o principal jogador do Flamengo, ser a terceira opção do Vitor Pereira. Ele ter colocado o Matheus França, né? Que eu quero sim ver o Matheus França mais vezes, mas ter colocado a frente do Matheus Gonçalves. É inadmissível o Vitor Pereira não se ajuda, o time é um bando em campo, o Everton Ribeiro hoje merece todas as críticas que a rapaziada vem fazendo a ele, porque não jogou porra nenhuma o Everton Ribeiro hoje. Não adianta ficar de cara feia e sair putinho não, porque você não fez porra nenhuma em campo hoje. Como vários outros jogadores, como o senhor Gabigol, que não tá fazendo mais porra nenhuma. Eu vinha até elogiando, eu vinha defendendo por ser o jogador mais regulado do Flamengo, e a terceira partida que ele não agrega e não ajuda em absolutamente nada. Enfim, o senhor Davi Luiz não tem nem que tá jogando, porque tá horroroso, tá medíocre, entendeu? Enfim, não tem nem, cara, eu não sei nem o que falar, tamanha revolta que eu tô, por mais um bexame que a gente colhe hoje, diante da grande maioria de rubro negro no Maracanã. E o Vitor Pereira vem colecionando fracassos em cima de fracassos, e eu quero sinceramente ver as merdas que ele vai falar na coletiva agora. Eu tô ansioso pra ouvir as merdas que ele vai tentar justificar, e inclusive eu quero ver se algum dos repórteres que lá estarão vão ter a capacidade de perguntar a ele. Os motivos do Matheus Gonçalves ser o único cara que ainda tenta, ainda cria, consegue driblar os aniversários, ter sido utilizado como terceira opção dentro do jogo de hoje, o Flamengo ainda com o placar, né, atrás no placar. Eu tô bem puto pra ser muito verdadeiro com vocês, eu que venho entregando calma, venho entregando até paciência com o treinador, minha paciência hoje acho que foi pro caralho, acho que se esgotou, tamanha covardia, frouxidão do Vitor Pereira, e por tudo que ele fez no jogo de hoje. Hoje ele errou tudo, hoje ele errou absolutamente tudo. A forma como colocou o Flamengo pra jogar, as substituições que ele fez, pra mim, estão todas equivocadas. Vitor Pereira, eu tô começando a ficar de saco cheio, e eu vou começar a ser mais um aqui, já já, pra levantar a bandeira pra esse filho da puta meter o pé daqui. Vamos lá, Arthur. Eu abri a live aqui, o Arthur chegou depois, o Marcão também. É inadmissível que a gente viu hoje. Convido vocês depois a assistirem o pré-jogo. E no pré-jogo, eu já vinha, né, e de alguns dias pra cá, eu venho começar, começando a ser mais enérgico com o senhor Vitor Pereira. Chamando ele de frouxo, de covarde, e isso se provou hoje, quando foi divulgado a escalação do time do Flamengo hoje pra enfrentar o Vasco. Tem vários atletas que não estão jogando absolutamente nada, que merecem estar no banco. Se ele tivesse a coragem, tá, pra conseguir e colocar, por meritocracia, alguns outros jogadores em campo, muitos que jogaram hoje, que a gente tá reclamando aqui, nós não estaríamos reclamando. Ah, mas aí o Flamengo perdeu pro Vasco. Beleza. Eu ia, no mínimo, ser coerente com o que eu peço, com o que eu falo, e ia, pelo menos, entender, né, o fato dele não ter sido omisso, dele ter tentado trocar, pelo fato do time não tá desenvolvendo, desempenhando nada. Vamos ser honestos? Ah, a pré-temporada foi errada. Concordo muito. Ah, o Flamengo deveria ter tido mais tempo. Ok. Fisicamente o Flamengo ainda tá abaixo. Beleza. Mas não dá pra ser esse cemitério que a gente tá vendo dentro de campo. E aí quando o Marcão fala, ó, não sei se você percebeu, a gente não tá conseguindo criar. Mas não tá criando porque os meias não tão jogando porra nenhuma. A criação do time do Flamengo, ela passa pelos pés do Everton Ribeiro e do Arrascaeta. No jogo passado contra o Del Valle, eu vi o Everton Ribeiro fazendo um excelente primeiro tempo. Só que hoje o Everton Ribeiro não fez porra nenhuma. Hoje o Everton Ribeiro tava horroroso, horrível, e quer ficar de cara feia por ter sido substituído? Tá de sacanagem. Talvez isso acabe acontecendo porque tem muitos outros jogadores no Flamengo que também não estão jogando porra nenhuma e ele acaba não sacando os jogadores de campo. A Arrascaeta teve uma leve melhora hoje, ela concorda. Começou até bem, metendo uma bola na trave, conseguindo fazer um outro lance. Arrascaeta iniciou a partida diferente do que ele vinha jogando. Mas também ficou só por aquilo ali e acabou. Tentou, se movimentou, tentou criar, mas se o Flamengo hoje não cria, é porque o Flamengo infelizmente tá com seus dois principais jogadores de criação sem jogar porra nenhuma. Aí a gente vem pra parte defensiva. O Davi Luiz não tem que tá jogando porra, tá claro e notório. Teve uma bola que ele tentou dominar, ele erra o domínio. A porra do Raul lá do Pedro Raul toma a porra da bola e recupera porque ele não conseguiu dominar a porra da bola. Tá vergonhoso isso, cara. Tá vergonhoso e a porra do Vitor Pereira não tá vendo isso, caralho. Tá com medo do cara. Tá com medo da porra da bruxa queca, filha da porra. Tá com medo, mete o pé, porra. Se eu pedir treinador estrangeiro justamente pra não ter que admitir e aceitar treinador brasileiro bundão que não tem coragem de tirar os medalhões, você assume essa porra pra ser tão frouxo quanto pra ser covarde igual você tá sendo? Mete a porra do pé então porque minha paciência tá acabando. Se eu queria um estrangeiro com bagagem e com dinheiro igual você afirma ter na conta, é pra que não tivesse medo, porra, de fazer substituições necessárias. É que não tivesse medo de cobrar e de peitar os medalhões no Flamengo, coisa que tá provado que você não tem capacidade de fazer, porque você se transformou num frouxo, num banana. Talvez o convívio com a bosta do Landim faça exatamente isso com vocês. Faça com que todo mundo desce em cascata e vire um bando de banana, porque começa no presidente, não é? Assim que ele já deu várias entrevistas falando. E ele é frouxo, ele é covarde, ele é bundão e aí isso tá descendo em cascata. É o que deve estar acontecendo com o Flamengo. É o pior início de ano que eu estou vendo do Flamengo desde lá, sei lá, 2019, 2018, 2017, eu nem lembro. O Flamengo está horroroso. O Flamengo não tem um time em campo, o Flamengo tem um bando. E quando precisa do treinador, ele faz absolutamente tudo errado. O Vitor Pereira está errando em tudo, em absolutamente tudo. . Obrigado.